Música Um sábado de nervosismo, mas confiança. Um momento inédito, histórico na Arena da Baixada. Torcedores lotaram o estádio 19 de outubro para prestigiar as quartas de final do Gauchão 2013. Na semana dos seus 75 anos, o São Luís definiu em casa uma vaga para a semifinal do estadual. A movimentação começou cedo, seja na geral, no pavilhão, nas cadeiras ou ainda na beira da tela. Cada torcedor procurou o seu lugarzinho para não perder nenhum lance. Estádio lotado, tudo pronto para a batalha. Falando em batalha, um torcedor acostumado com luta, com a peleia dentro do octógono, trocou o uniforme, vestiu a vermelho e branco e, confiante, também apoiou o rubro e juiense. A gente acredita que o São Luís, esse ano, está com um bom elenco. E eu acredito na vitória de São Luís, com certeza. Uma presença mais uma vez marcante foi o mascote, o Zangão, que levantou o torcedor e fez brincadeiras mandando a Brigada Militar sair de campo. O pré-jogo terminou com parabéns pelos 75 anos e uma grande salva de palmas pela classificação do clube. Um primeiro tempo truncado, de um lado o Cerâmico usando da retranca para levar a partida às penalidades máximas. Do outro, o São Luís tentando pressionar e furar a barreira imposta por Macuglia. Até o tempo regulamentar, o time de Gravataí saía melhor em seus objetivos. Mas o jogo só acaba quando termina e nos acréscimos um gol. Gol de atacante, gol do homem de confiança de Paulo Porto e do torcedor. Heraldo é o nome dele. Após cobrança de escanteio, Camisa 9 dominou livre a bola na pequena área e mandou para o fundo das redes, 1 a 0 aos 48 minutos da primeira etapa. Na volta para o segundo tempo, o Cerâmica tentou pressionar e buscou o empate. Mesmo assim, o São Luís se manteve firme e teve mais controle sobre as ações do jogo até o apito final. Aí foi hora de correr para a torcida e comemorar. O São Luís, pela primeira vez na história, está na semifinal da Copa Piratini, do ganchão do primeiro turno. E vai decidindo tudo aqui, em casa, no Calteirão, no Caldeirão, neste inferno que é o 19 de outubro. Uma torcida, Adelara, torcida que tem o nome do time. Comemoração à parte para o atacante Heraldo, que volta a marcar em momento muito importante e agradece a confiança do torcedor e do técnico em seu trabalho. Eu agradeço muito aos jogadores, ao treinador que me deu confiança, ao torcedor, que sempre confiou em mim. Agradeço muito e vou ter um pé no chão agora e continuar com essa vontade para a gente chegar mais longe ainda. Em resposta, Paulo Porto ressaltou que nunca duvida do trabalho de um atacante. Além disso, enfatizou o apoio dos demais atletas para o Camisa 9. Eu nunca duvido de centroavante, atacante. Eu nunca duvido. Tudo pode acontecer. Eles são jogadores que jogam ali muito perto do gol. O Heraldo não ia desaprender a fazer gol, porque ele é um cara que faz gol quando ele passa. Mas eu acho que tem uma coisa fundamental que aconteceu ontem, essa semana, que eu lembrei agora ali na reza final do grupo. Foi que todo o nosso time, o pessoal todo durante a semana, o Heraldo estava com uma dificuldadezinha para fazer o gol no treinamento e todo mundo, a todo momento, aplaudia ele. Isso é um sinal de que todo mundo está muito defendendo todo mundo aqui. E com isso, é evidente que o nosso conjunto perde. Por isso que o São Luiz vem mantendo essa média muito alta de aproveitamento do campeonato. Participação essencial nesta conquista com defesas importantes, Oliveira destaca a alegria de fazer parte desta conquista inédita e de valorizar o coletivo dentro da equipe. A gente pôde ajudar os companheiros, mas o importante foi a classificação. Acho que é uma noite histórica, uma noite memorável para nós, rubros, para o nosso torcedor também. Agora é comemorar e a partir de segunda-feira a gente começar a pensar no nosso adversário que não está bom, a gente tem que buscar algo maior dentro da competição. Terceira vez que eu tenho a oportunidade de vestir e defender este time, eu estou muito feliz e agora, quando eu cheguei, eu disse que o principal objetivo nosso era o coletivo, deixar o individual de lado e a gente está conseguindo. Quando o coletivo vai bem, o individual aparece. Um momento de comemorar e descansar, mas também de preparação para a próxima partida. Então o jogador que está na área do futebol tem que ser jogador vencedor, senão fica para trás. Então esse grupo está de parabéns e vamos descansar bem que sábado já tem outro confronto. Primeira vez na semifinal do campeonato gaúcho, então a gente vai conversar a semana que houve alguns erros na partida de hoje, então é pé no chão. Cada jogo uma batalha particular. O comandante Rubro vê crescimento e boas chances de avançar, mas falta ainda o toque final em direção ao gol. Eu vejo o São Luís com uma boa possibilidade de crescimento ainda, porque, de mesmo tempo, nós cometemos alguns erros, especialmente aquele perto da área ali, aquele último passe, que a gente tem daqui a pouco, ou porque não deve deixar o companheiro na cara do gol, a gente tem demorado um pouquinho, tem perdido um pouco a bola, também outras situações que a gente fica muito claro, que hoje até já corrigimos, falamos muito em semana, trabalhamos isso, que é quando alguém passa com a condição de receber, tem que botar a bola no cara. Então, além desses dois, é evidente que nós ainda precisamos ter uma posse de bola maior, e eu acredito que o grupo tenha a condição de fazer isso e crescer ainda. 20 pontos, líder da competição. Depois do 1x0 contra o Cerâmico, o São Luís vai decidir novamente em casa. Agora, a vaga para a final da Taça Piratini. A partida é no próximo sábado, às 16h, no estádio 19 de outubro. A equipe de Paulo Porto recebe o Caxias, e o torcedor, mais uma vez, está convocado para esta batalha. Na outra semifinal, o Internacional recebe o Esportivo no Centenário, domingo, também às 16h. O giro pelo esporte volta na próxima edição. Dos estúdios, vamos direto à Polícia Rodoviária Federal, de onde Luana Costa nos traz as informações sobre o acidente ocorrido nesta manhã. Olá, Cristina. Um acidente com vítima fatal ocorreu na manhã de hoje, na ERS 342 Trevo de Acesso, a Unijuí. Um acidente envolvendo um caminhão com placa de Entrejuiz e um Fiat Marea com placa de Ijuí, resultou na morte de Ortiz Zimpel, de 82 anos, que residia em Ijuí. Já o condutor do caminhão não sofreu ferimentos. As ocorrências de acidentes de trânsito com mais de três vítimas cresceram 24% de 2011 para 2012 no Rio Grande do Sul. Segundo dados do Balanço da Acidentalidade no Estado, o número de veículos que se envolveram em acidentes fatais subiu 3,1%. Mas ainda assim, entre 2010 e 2012, o número global de vítimas fatais foi reduzido em 4,8%. O chefe da Polícia Rodoviária Federal de Ijuí fala sobre o número de acidentes nas rodovias de abrangência da 10ª Delegacia de Polícia. Bom, com relação à 10ª Delegacia, nós tivemos uma redução no número de acidentes. No entanto, nós tivemos um aumento no número de mortos. Por mais que o número não seja tão expressivo em termos de diferença, foram 68 mortos em 2011 e 70 mortos em 2012, isso em percentuais dá um relativamente número baixo. No entanto, é uma preocupação, porque nós observamos uma diminuição significativa no número de acidentes e as mortes aumentaram. Há uma verificação bastante positiva, que é com relação ao número de mortos este ano. Nós temos praticamente 80% a menos de óbitos do que se comparado com o período do ano passado. É claro que isso tem alguns fatores, que a gente está, claro que ainda na fase embrionária, não podemos afirmar que isso é as causas dessa redução. Mas o aumento na fiscalização, com o aumento de efetivo na Polícia Rodoviária Federal, a implementação de lombadas eletrônicas e pardais controladores de velocidade, aliado também à operação com radar fotográfico, a gente entende que essas situações estão levando a uma diminuição na letalidade dos acidentes. Os finais de semana concentram 39% dos acidentes fatais, sendo que um terço do total ocorreu durante a noite, entre as seis da tarde e a meia-noite. Um agravante são os dias nebulosos e com chuvas. Neste sentido, a orientação é que os motoristas tenham cuidado redobrado nas rodovias. Falando nas questões climáticas, Priscila Helt, como fica o tempo nesta semana?